O experimento de hoje é algo cabuloso, literalmente. Além de enfrentarmos o time do Cruzeiro, vamos em busca do objetivo maior. Fazer o máximo possível de gols em uma única partida. Para tal feito ser executado, já vamos deixar o nível do jogo no mais fácil, o nível iniciante. Duração da partida vamos deixar no máximo também 30 minutos e a condição do time da casa totalmente seta para cima e do adversário totalmente para baixo. Para essa tarefa ficar um pouco mais fácil, vamos jogar com o nível máximo de atacantes permitidos no PES 2021, que são 5, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro, Bruno Henrique e Michael. E meias atacantes temos o Arrascaeta e o Diego Ribas mais avançado, com o Gerson armando as jogadas. Não temos zagueiro, apenas um lateral direito, Isla, e o lateral esquerdo, Felipe Luiz. O máximo permitido, já que não conseguimos deixá-los jogar no meio campo. Ah, o PES não deixa. Então vamos lá, está aí o time rubro-negro preparado em campo. Eu já quero que você deixe o seu like se está curtindo esse experimento e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Deixe aí embaixo nos comentários qual sua sugestão, qual placar você acha que vai acontecer dessa partida antes mesmo de assistir. Quero ver quem vai acertar. Já domina, pede por cima, o bolão para o Bruno Henrique, vai fazer o primeiro gol. Vamos lá, vamos abrir, 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 abrir o placar. 1x0 com 1 minuto de partida. Já vem o Flamengo ali, olha o toque para o Gabigol, vai fazer, rolou, Bruno Henrique. 2x0 com 2 minutos. Bruno Henrique desarma o zagueiro, vamos em busca do terceiro, capricha Bruno, capricha Bruno. 3x0 com 2 minutos ainda. Dá o tapa ali para o Gabigol, vamos fazer, vamos fazer mais um, capricha, 4x0. Fábio deu de graça no Gabigol, 5x0 Flamengo. Perdemos um tempinho aí para fazer esse sexto gol, hein? Mais uma vez o Pedro, 7 minutos. Só vamos Everton, só vamos Everton. Rolou aí para o Bruno Henrique fazer o sétimo com quase 9 minutos. E o Gabigol já completa aí o oitavo com 10 minutos de partida. O segundo dele na partida. E no chutão do Hugo Neneca, a gente já fez a ligação direta e fizemos um gol bem rápido aí. Ah, deu de graça, hein? Vem o nono, vem o nono. No capricho, o Gabigol pediu, dominou, bateu, é caixa. 9x0, deu de graça, hein? Deu no pé do BH. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Bruno Henrique. Caprichou, perdeu, Bruno Henrique. Ih, Bruno Henrique fez o décimo. 13 minutos de partida, o quinto dele dos 10 do Flamengo até aqui. Aí o Pedro domina, sai na frente, defendeu, Gabigol no rebote. 11x0, 14 minutos. Ih, 12, 12 ou 11, 12 ou 11. E já perdi a conta, é o décimo segundo. E o quinto do Gabigol se igualando ao Bruno Henrique até o momento. Arrascaeta pega o Gabigol, já perde. Nossa, que bola longa. Mas vamos fazer o gol, rola para o meio. Aí Pedro, pênalti. E o Pedro, décimo terceiro. Flamengo 13x0 com 17 minutos. Eu estou tentando chegar o mesmo número de minutos, o mesmo número de gols, mas está complicado. Aí o Gabigol saiu de frente, ele não é forminha, tocou e o Bruno Henrique fez 14x0. É quantos gols já, BH? Sexto gol dele. Aí o Gabigol dominou, bateu, está na rede. Décimo quinto do Rubro Negro com 20 minutos. E o sexto gol do Gabriel Barbosa. Gabigol tocou, Bruno Henrique, de boa, hein? Depois vamos olhar também quem tem mais assistências até aqui. Sétimo gol do BH, 16x0. Gabigol retoma para o Flamengo. Vamos fazer um golaço nada. Vamos fazer o básico mesmo para tentar o máximo de gols. Olha o Isla, tocou na área, gol do Pedro, 18x0. Aí o Michael preparou, bateu e fez o primeiro dele na partida. O décimo nono Rubro Negro. Bruno Henrique, bola na rede, 20x0. O BH pegou de frente, Gabigol pediu, bateu, é caixa, 21. Pedro para o Bruno Henrique, vai fazer mais um, rolou para o Pedro, 22. Gabigol vem saindo, o Fábio foi pênalti, mas o Bruno Henrique faz 23. Aí o BH já dominou, bateu, é caixa, 24. Aí o toque Pedro, de longe, 25. Agora a gente está embalando, metendo um a cada menos de um minuto. Aí o Pedro, mais um dele, 26. Gabigol, 27. Aí o Pedro pediu, recebeu, olha o 28 do Flamengo. Pedro capricha nela, bate, faz 29x0. Pedro, vamos lá, toca no Gabigol, vem 29. Gabi na trave, volta Michael, aí na trave de novo, pelo amor de Deus. Aí está até o Isla para fazer gol. Incrível, é gol do Flamengo, 30x0. Gabigol, já chegou, o Bruno Henrique pediu, ele tocou e a bola está na rede. Vamos lá, vamos lá, BH faz mais um, pediu ali o Isla. Olha o Isla, dois gols dele já na partida, o lateral goleador. E deu de graça, hein, Fábio. Vai lá, Bruno Henrique, de longe, 33x0. Passa, Pedro, passa, Pedro. Vamos fazer mais um ainda no primeiro tempo, 34. Bruno Henrique recupera, vai fazer mais um ainda na primeira etapa, 35 e tem 6 minutos de acréscimo. Vamos lá, Pedro, vamos lá, Pedro. Capricha, capricha, bate e bola na rede, 36. E deixa aí nos comentários, eu quero ver quem vai acertar, velho. Quem vai acertar o número de gols que a gente vai fazer, quem vai acertar o artilheiro que mais fizer gols e quem vai acertar as assistências. E eu quero saber também quem vai acertar se a gente vai fazer mais gols no primeiro tempo ou na segunda etapa. Ainda tem bola no primeiro tempo, hein. Olha o Gabigol, vai fazer mais um, rolou para o Bruno Henrique, 37. Bola no Pedro, vai fazer mais um, 38. Ainda no primeiro tempo. Bora tentar mais um, hein. Seria top, seria top. Olha o Bruno Henrique, rolou para o Pedro, 39x0. Será que dá 40, mano? Será que dá mais um gol? Acabou o primeiro tempo, não deu mais um ataque, mas está 39x0. E bora ver quem está sendo o artilheiro, pelo menos, dessa primeira etapa. Se liga, por enquanto, em gols. O Pedro tem 13, o Bruno Henrique tem 14, o Gabigol tem 9. O Everton Ribeiro não fez nenhum. Olha só, cara. O Michael fez 1. O Arrascaeta 0, 0 também para o restante. Só o Isla que tem 2. E agora, nas assistências, mano, quem está em primeiro? Everton Ribeiro tem 3 passes, o Gabigol tem 8, o Bruno Henrique tem 8 e o Pedro 5. O Bruno Henrique está querendo ganhar tudo, hein, mano. Por enquanto, ele está na disputa, tanto pela artilharia, quanto pela liderança em assistências. 39 gols a gente fez no primeiro tempo. Vamos ver quanto a gente faz no segundo. Já tem bola retomada aí para o Pedro, hein. Vamos lá, Pedro. O goleiro vem saindo, rola ela para o Bruno Henrique. O que? Está na rede, 40 a 0. Michael recupera para o Flamengo, rolou, vem o Pedro. 41. O Everton Ribeiro vai fazer o primeiro dele, preferiu dar o toque. Gabigol, 42. Vamos lá, BH. Carrega essa, Bruno Henrique. Chegou, bateu, guardou. 43 a 0. Gabigol vem chegando, vai fazer. Vamos rolar que a gente faz mais fácil o Pedro. 44. Aí o passe, Gabigol de frente, rolou. Bruno Henrique, 45. Tem bola chegando aí para o Bruno Henrique, rolou para o meio. Gabigol, 46. A gente está fazendo um a cada um minuto no segundo tempo. Muito melhor do que a primeira etapa. Everton Ribeiro balançou pela primeira vez o gol dele na partida. 47, mano. Aí o Pedro já domina batendo, 48. Vamos em busca de um recorde de 80 gols. Se a gente fez 39 no primeiro, precisamos de 41 no segundo tempo. Aí o Bruno Henrique, bateu, guardou. 49. Bruno Henrique, 49 e 50 gols do Flamengo. Olha a marca que chegamos. 19º do BH no jogo. Está pedindo o Gabigol, vai fazer mais um. Tem mais atrás o Pedro. Bola na rede. 51. É o Mundial do Palmeiras. E esse foi gol contra. Olha só que curiosidade. Michael é lançado. Vamos em busca de mais um. Vai, Michael. Rola para o meio. Prepara a bomba. Está na rede. É gol do Flamengo. O terceiro do Isla. Só o Felipe Luiz aí dos caras de linha, mano. Que não fez gol. Ele, o Gerson e o Diego. E o Arrascaeta acho que já fez. Everton Ribeiro tocou para o meio. Vai pintar o gol. Pedro bate em cima. Vai preparando. Limpa essa jogada. Toca para o Isla. O Isla mete. Mais um gol. O quinto dele. Pedro está pedindo sozinho. Arrascaeta. 54 a 0 para o Flamengo. E é o primeiro gol do Arrasta na partida. Aí, Pedro. É teu, mano. É teu esse gol. Defendeu o Fábio. Bruno Henrique. O toque. Michael sai da frente. Gabigol sai da frente. Gabigol. Michael 55. É o Isla de novo, cara. Que Michael agora sim é o quinto dele. Gabigol preparou. Mandou. Guardou. 56. Bruno Henrique. 57 a 0. Vamos em busca dos 80, cara. Eu acredito que a gente chega. É o vigésimo gol do Bruno Henrique. Aí o BH retoma essa. Vem o goleiro saindo. Bruno Henrique. 58. Dominou o Pedro. 59. Vamos lá, vamos lá. Bruno Henrique. 60 gols do Flamengo. Vamos chegar nos 80 nesse ritmo, moleque. Deu mais uma para o BH, hein. BH está de boa ali. Rolou para o Gabigol. 61. Olha o Bruno Henrique. Olha o Bruno Henrique. 62. E aí, Pedro. De frente com o Fábio. 63. E agora a gente perdeu muito tempo. Teve alguns impedimentos. Isso atrasou bastante. Aí o Diego Ribas. Primeiro gol dele no jogo. 64 gols do Flamengo. Aí o toque no Bruno Henrique. Ficou de frente. 65. Pedro domina a posição legal. Na trave. Voltou. Ele fez 66. E é bem verdade que os jogadores já deram uma cansada. Aí o Felipe Luiz. O primeiro gol dele na partida. Agora, se eu não me engano, todo mundo fez gol. Todo mundo, literalmente, só o goleiro que não. E eu não vou alterar ninguém, velho. Que a gente vai com o time do início ao fim. Para não atrapalhar aí na briga pela artilharia. E liderança de assistências. A Rascaeta saiu de frente. 68. Pedro toca no Bruno Henrique. 69. Vamos lá, Bruno Henrique. Olha o toque para o Pedro. Jogadores muito cansados. Agora, 70 a 0. Acho difícil a gente chegar aí, mano. No número de 80 gols. Everton Ribeiro para o Pedro. Na trave, mano. Aí Pedro dominou. Bateu. 71 a 0. O Michael vai fazer. Tocou para o Pedro. 72. Vamos lá, Bruno Henrique. Vamos lá, Bruno Henrique. Tocou para o meio. Vem o gol. Voltou. Pedro de letra. 6 minutos de acréscimo. E 73 a 0. O 23º dele. O chute do Michael. A bola voltou. E o Pedro de calcanhar. Michael tocou para o Bruno Henrique. Vai pintar mais um. Limpou. Tocou no Pedro. Defendeu. Está marcado. Vai, vai. Michael em cima do nosso jogador. Eles estão sem pôlego, mano. Vários ali. O Pedro e o Bruno Henrique já não tem mais condição. Diego Ribas também. Aí o Felipe Luiz para fazer o segundo dele no jogo. 74 a 0. Olha o Neneca, velho. Ele foi para o ataque. Vamos tentar fazer um gol com ele. Fizemos até com o goleiro. O Neneca também carimbou, velho. E não foi a gente que colocou. Ele mesmo que foi para o ataque. 75. É o 36º do segundo tempo. E conseguimos fazer gol simplesmente com todos os jogadores que estão em campo. Até o goleiro. Essa aí vai ficar histórica. Olha aí. Ele estava de boa e que chutaço, hein. Estilo centro-avante. Aí o Felipe Luiz já tocou no Bruno Henrique. Vamos lá, BH. Prepara. Bate e faz. Mais dois gols. A gente se iguala ao primeiro tempo com 39. Esse é o 37º do segundo tempo. E 76 na caixa. Vem passando ali. Pediu o Bruno Henrique. Mais um, cara. Será que a gente vai igualar? Só falta mais um gol. 77 e 27º. Assim como a camisa dele na partida. Vamos ver se vai ter mais um ataque, velho. Vamos lá. A expectativa. Toma essa bola para a gente igualar os dois gols dos dois tempos. Bruno Henrique pega. Vai fazer. Rolou para o Pedro. Ah, mano. O Pedro. Ah, perdeu, velho. Ah, sacanagem, mano. A gente ia igualar o primeiro tempo com jogadores já mais cansados. E olha aí. 77 a 0. Bruno Henrique. Leve essa para a tua casa que foi o artilheiro disparado deles. É o vencedor, né? O cara que leva a bola é quem faz hat-trick ou quem faz mais gols incríveis. Olha só, velho. A gente teve um bom aproveitamento. Foram 98 finalizações. 91 na direção do gol e 77 gols. Agora os registros da partida. Bruno Henrique nota 9 e Pedro também. O Pedro marcou 23 gols. Bruno Henrique 27. Gabriel Barbosa 13. 1 para o Everton Ribeiro, 1 para o Michael, 2 para o Arrascaeta, 1 para o Diego, 0 para o Gerson. O Gerson, então, não fez gol, malandro. O único jogador do time a não fazer. Porque o Isla fez 5, o Felipe Luiz fez 2 e o Hugo Neneca fez 1. Agora assistências, cara. Bora ver quem teve assistências nessa partida. E já temos vários aqui, ó. O Felipe Luiz tem 1, 4 para o Isla, 4 para o... Nossa, o Gerson foi ruim em tudo, hein? Não fez gol, não deu assistência. Diego Ribas, 4 passes, 1 assistência do Arrascaeta. Ele que é líder de assistências no time real do Flamengo. 5 para o Michael, 5 para o Everton, 12 para o Gabigol, 12 para o Bruno Henrique e 15 para o Pedro. Olha só, então tá lá, velho. Bruno Henrique, artilheiro, Pedro, líder de assistências. Esse foi o experimento de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Tamo junto sempre. E eu quero ver alguém que consiga bater esse recorde, me mande lá no Instagram. Mas olha só, só vale contra a máquina. Não adianta colocar dois players e começar a fazer gol contra. Tem que ser máquina versus jogador. E eu quero ver, se alguém bater esse recorde, eu vou compartilhar lá no Instagram. E de repente a gente pode fazer uma série aqui de desafios. Quem supera essa marca de gols. Tamo junto sempre. E até a próxima.